This DJ is so funky, man! As novidades estão muito mais frequentes Basicamente todos os dias a gente tem novidades Em relação a um novo caminhão Detalhes do mapa, enfim Só que as informações nos últimos dias Estão mais focadas nos caminhões No total são 9 caminhões que os desenvolvedores Vem trabalhando Alguns modelos brasileiros que eu estou mostrando para vocês Aqui nesse vídeo Então todas as informações vocês conferem aqui no canal E também lá no nosso site O rodrigogamer.com.br Porque quando sai a novidade Lá nas principais redes sociais dos desenvolvedores Eu já trago logo em seguida Aqui no canal o vídeo Ou então lá no site a publicação Com as fotos, as informações completas Então se você gosta do Grand Train Simulator 2 Curte aí as informações Passe lá no nosso site Rodrigogamer.com.br O link está na descrição E também se inscreva aqui no canal Que eu trago sempre os vídeos aqui Mostrando o progresso do jogo Então nesse vídeo vocês estão conferindo Os novos caminhões Alguns modelos aí Americanos, europeus E também caminhões aí Brasileiros Cara, olha só que legal A gente vai ter aí O Mercedes 1634 O 1620 Entre outros Então vamos lá então Para as novidades Vou estar mostrando para vocês Uma série de fotos aqui Começar para essa foto Põe na tela aí Então essa foto aí Como vocês já podem estar notando São fotos bem simples Porque o jogo segue ainda Em progresso de desenvolvimento E está ali no ritmo de modelagem Criando os caminhões Ah, lembrando que todos os caminhões Desenvolvidos aqui no GTS 2 Estão sendo feitos do zero É isso mesmo Estão fazendo o caminhão do zero Então olha só que legal Trazendo aí o máximo de qualidade E perfeição Então esse caminhão Não precisa nem falar Muita coisa dele Porque vocês olhando Vocês já sabem Que é o Volvo FH16 Que é o modelo mais novo Aparentemente Aquele modelo europeu Que os Volvos aí FH16 São os modelos europeus Ele está com a modelagem Pode ver Está toda original O chassis ali 6x4 Olha só que legal Tem também essa outra foto Que já mostra um outro ângulo Aparentemente Vai ter todas as características Originais mesmo Já essa outra imagem Revela o seu O interior Que está todo original Bem bonitão mesmo Como eu falei Vai estar sendo modelado do zero Tanto o lado de fora Como também o lado de dentro O volante ali Original O painelzão Imagina só se poder Colocar uma skin legal Um acessório Como uma antena PX Vai ficar demais Não é mesmo? E o outro caminhão Já é o Mercedes 1634 Que vocês podem ver Que já é um modelo Digamos assim Entre aspas Brasileiros Que é um modelo bem bacana Ele também vai ser um chassis Aparentemente 6x2 ou 6x4 Que dá para vocês estarem percebendo O mais legal É que ele vai ser bem original Até o tanque de combustível Originalzão lá E vai vir também Com um detalhe interessante Vai ter que ter um escapamento Diretão Um escapamento ali Bem legal Que vai estar chamando Bastante atenção E o outro detalhe também Que impressiona bastante É o que? A abertura do capô Porque vai ter essa opção Que você está checando ali O motor O motor também vai ter A animação dele funcionando Mesmo Quando você abrir o capô Com o caminhão ligado Vocês vão ver O meu motor vibrando ali Enfim Funcionando Perfeitamente Então isso aí Alguns destaques aqui Do GTS 2 Já tem também ali O Aerofall Enfim Nessa outra imagem aqui No outro ângulo Já mostra pra vocês Como que está legal Então ali já mostra Os detalhes ali Do step Lateral Também mostra os detalhes Do motor Como eu falei pra vocês Que o motor vai ser também Todo original Detalhado Também o interior Só que o interior Desse caminhão Ainda não foi Digamos 100% revelado Não mostrou Mas vai estar saindo Em breve Já nessa outra imagem Nos mostra O novo caminhão Do Mercedes O 1114 Olha só que interiorzão Top show de bola Cara Vai ser bem original Mesmo Como era de época Até ali A alavanca de câmbio Que é muito louca Olha só aquela alavanca De câmbio Muito louca Até os bancos Os bancos Lá da década De 60 70 Muito louco Também O volante Aquele volante gigante Muito legal Todos os detalhes Do painel Vão ser bem originais Então vai ser demais Acelerar Esse caminhão E também tem um videozinho Como vocês podem estar vendo Nesse vídeo aí Que revela O detalhe Desse caminhão Que eu acabei de mostrar No caso O Mercedes O 1114 No vídeo É um vídeo bem curtinho Mas dá para vocês perceberem Como que está aí Todos os detalhes Do caminhão A parte da modelagem De fora dele Que muita gente estava aí Meio que assim Na dúvida De como que estaria Enfim Mas está bem original também Assim como é O da vida real Então ficou bem legal Vai ser um chassis 4x2 Como vocês observaram Vai ter os detalhes Do escapamento O tanque de combustível Bem original De época E todos os detalhes Também A frente ali Enfim Todos os detalhes Originais É um videozinho Bem curtinho Como vocês notaram Mas que ficou Muito legal Deu para ver Que o padrão de qualidade Vai ser muito bacana Tem esse outro vídeo Também Que nele É possível ver Nove caminhões Os nove caminhões Em desenvolvimento Entre eles O Costellation Que é um caminhão brasileiro O 1620 O 1634 E também A Scania 713 Que ficou Bem legal O Scania 713 Mas também vai ter Outras configurações CT42 Outras configurações Também De motores Nesse vídeo É um vídeo bem simples Tudo que vem sendo divulgado Está bem simples Porque mostra A fase de modelagem O 16 O FH16 Na verdade O Mercedes Actros Entre outros caminhões Olha só Já mostra ali Um pouquinho também Dos detalhes Dos chassis Olha só Todos eles Com os chassis Rígidos Os Kenworth Peterbilt O Volvo VNL Alguns mostram Os detalhes internos Todos serão Originais Então vai ser bem legal Por enquanto São esses caminhões Que foram divulgados Mas eu acho que vai ter No lançamento Do jogo Vai ter entre Nove a dez Caminhões Já confirmados 100% Para vocês estarem jogando Bom Para a gente encerrar O ciclo de caminhões Com chave de ouro Nesse pequeno Videozinho Já mostra os detalhes Internos dos caminhões No caso Eu acho que é o Kenworth Ficou bem legal Também Todos os detalhes internos Alguns já aparentemente Estão prontos Outros ali Em fase de desenvolvimento Olha só Esse aqui já está mais simples Faltando ali Alguns complementos No painel Vai também Acho que vai revelar O detalhe do Costellation Que muita gente Estava curiosa Não sei se é nesse vídeo Mas eu acho que é sim Está aproximando a câmera Lá no Costellation Vamos ver Está no Volvo FH Passou para o New Actors Olha só Todos os detalhes ali Agora chegou no Costellation Será que vai mostrar? Voltou para o Mercedes Vamos ver Por dentro do New Actors Está bem simples Mas já percebe Que vai ser bem original Se liga Olha o volante original Os detalhes ali Agora vai mostrar o Costellation Será? Olha só pessoal Que da hora O painel do Costellation Todo original também Já está praticamente pronto Como vocês viram Já está assim Bem adiantado Então é isso Para mais informações E novidades Continuem ligados Aqui no canal Acessem também O nosso site neorodrigogame.com.br Que tem todas as informações Todas as notícias Do GTS 2 Beleza? Até o próximo vídeo E tchau